Aí pessoal do Futebol Interativo, Andrei Heiger, aluno do curso de Observação Técnica Natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Estou aqui em Palhoça, Santa Catarina, mais precisamente no CT do Figueirense, acompanhando aí nessas últimas duas semanas o Sub-20, o Sub-17 e o Sub-15. Dá para perceber bem a proposta do clube, a metodologia de jogo, buscando trabalho sempre com o bolo no chão, troca de passes, velocidade de raciocínio, triangulações, jogos associativos, apoio. Não existe uma predilação para a estrutura física dos atletas, sim. Claro que buscam os zagueiros de boa estatura, goleiros, mas não existe essa preocupação. E sim jogadores com capacidade técnica, passe homogêneo, tu vem em todas as categorias, a capacidade de passe homogênea da galera. Estou aí então encerrando essas duas semanas de estágio, agradecer ao pessoal do Figueirense que me recebeu e também ao futebol interativo. Um abraço a todos aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.